Fala aí, humanos! Tudo bem, seus filhos da puta? Mano, apareceu um cara aqui, 830k PR aqui, e eu vou fazer um vídeo rapidinho pra bater nele. Depois eu vou fazer uns vídeos aí desse evento, mas eu tô meio ausente aí, porque eu tô meio sem tempo de jogar e um monte de coisa, e isso daí tá foda. Vamos ver aí como é que vai dar essa parada louca aí. O cara tá com PR aqui, monstruoso, véi. Ó, não quero isso não, quero isso aqui. Aqui, enemigo. Enemigo de Uki Kuro. Maluco tem 800k PR de defesa. Nunca enfrentei um filho de uma mãe tão forte quanto isso. Vai ser hoje a primeira vez. Vamos ver. Provavelmente eu vou levar uma sabugada Felomenalson aqui. O cara tá, sei lá. Vamos ver aí o que ele tem. Não faço a mínima ideia do que ele pode ter. Não vou usar de tipo de... Ah, eu vou, vou usar sim. Vou usar de tipo de vida. E vou usar de tipo de recuperação. Eu tenho um monte, né? Então, foda-se. E um aditivo de recuperação. Usei. Depois eu vou gravar uns vídeos desse evento aí. Daqui a pouco a gente vai abrir o boss. Talvez eu grave um vídeo do boss. Espero que ele fique travando esse vídeo, porque falaram que o outro tava travando e eu não vi. Duas cercetas runa. Eu nunca teria que bater nesse cara por duas cercetas runa, que eu tenho 300. Mas eu vou bater. Porque tá ligado que a gente é... É desses que gostam de dar porrada nos outros, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu vou perder em 5 minutos. Se eu vou ganhar em 30 segundos. Provavelmente eu vou perder. Acho que eu vou levar dois hits e vou perder. Vou perder e vou perder. É isso aí. Vamos lá. Tá lerdo. Aí. Cara, tem três pets de água. Ajudou. 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 Vamos lá. Quero ter esse pet evoluído, mano. Uma bonitão, velho. Esse épico aí. Explodiu tudo. É, ele vai perder porque deu a gema de planta pra caralho aqui pra mim. E aí eu vou acabar... Nossa, ele mata... Contador e barreira. Bom, esse contador aí não vai fazer nada comigo agora. Eu vou trocar o meu swap. Foda-se. Esse contador ele só vai refletir o que eu atacar de ativa. Então eu posso fazer um ataque trondoso. E acabei de destruir em menos de um minuto um cara a 831kpr. Da hora. Puta dificuldade do caralho. Não, eu vejo gema pra porra aqui, né? Só que eu ganharia de um time de fogo até. É uma brincadeira. Mas eu dei muita sorte aqui porque eu vejo muita gema. Vamos ver qual que tá vindo agora o próximo cara aí. O que ele tem? Alguma cerceta runa também. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe o canal. Se inscreve aí. É muito nóis. Falou. Até logo. Tchau, tchau.